Música Como que as pesquisas da Embrapa na área de melhoramento animal contribuíram com a pecuária de todo o país? Veja bem, Kali, o desempenho de um sistema produtivo, ele sempre tem um lado que é da genética e outro do lado que é ambiente. Então você tem que trabalhar a genética e o ambiente conjuntamente. O que é um ambiente? As boas práticas de criação, alimentação, saúde, manejo, gestão do negócio e a genética. Selecionar os melhores indivíduos para serem pais da geração seguinte. Então para características que tem alta herdabilidade, a genética atua mais. Para características que tem mais baixa herdabilidade, as boas práticas ajudam mais. Então na verdade é um somatório, compreendeu? Mas se nós pegarmos as boas práticas que a Embrapa desenvolveu ao longo desse período. As novas variedades de capim, a suplementação dos animais no período da seca, o cuidado com a saúde, o manejo, a gestão. E pegarmos essas tecnologias de melhoramento, seleção, cruzamento. Nós proporcionamos ao Brasil realizar um salto tecnológico sem precedente no mundo inteiro. Claro que não foi a Embrapa que fez isso. Quem fez isso? O produtor brasileiro. Que acreditou na tecnologia e botou no campo. Saímos de uma condição de insegurança alimentar. Afinal, o Brasil importava carne e até petróleo. A idade de abate era de 4 a 6 anos. O peso da carcaça, 15 arrobas no máximo. Rendimento, apenas 50%. A idade de primeira cria, em torno de 3 a 4 anos. O uso de desfrute do rebanho atingia 12%. Em 1975, o Brasil coletou 660 mil doses de sêmen. Inseminou 240 mil vacas. Agora vamos ver o que é hoje? Vamos. Sêmen, 9 milhões e meio. Agora, esse ano, deve estar passando de 10 milhões. 5 milhões e 200 mil vacas inseminadas. Idade de abate, passamos para 3 anos, 2 anos e meio, no máximo 3 anos. Mas com tecnologia para produzir o precoce e para produzir o superprecoce. Dependendo da conjuntura de mercado que você tem, nós temos tecnologia para isso. A idade de primeira cria também reduziu drasticamente. O desfrute de 12 foi para 18%. E o que é melhor? A sociedade brasileira tem um mercado bem farto, bem suprido. Naquela época, o consumo de carne era 16 quilos por habitante ano. Hoje, com uma população mais do que dobrada em relação àquela época, com 36 quilos de carne. E vendendo apenas 20% da produção, nós somos os maiores exportadores mundiais. O que fica de toda essa história é a evolução do sistema. Daqui para frente, ainda há muito o que se fazer. Para ser lançado em pouco tempo, índices econômicos. Os animais poderão ser selecionados por características que têm mais impacto na eficiência econômica do sistema. Não apenas do ponto de vista biológico, como é hoje. Depois, a seleção genômica, que também nós estamos trabalhando nisso aí, que vai dar muito mais precisão ao nosso programa de seleção. Hoje, nós aplicamos metodologias que a gente pega de fora, principalmente dos Estados Unidos. Mas vai chegar um tempo, logo, logo, que nós teremos as nossas próprias metodologias. Então, a coisa não para, né? A gente vem sempre trabalhando, procurando aprimorar, procurando seguir esse caminho, essa vocação de produtor de alimento. E se Deus quiser nos iluminar, para a gente... É um país privilegiado, muita luz, muita água, muita fartura de terra, um povo trabalhador. Então, nós imaginamos que, depois de uma história de muito sucesso, de muita luta, de vencer muitos desafios, calcado nessa experiência, a gente possa dar muito mais contribuições para o nosso país. Muito obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Kyle Rodrigues, para o SBA.